Mselei uma comida estilo sufi árabe. Essa comida foi muito tempo, dependia das pessoas como padres, como pessoas assim de religião que moram em igreja ou mosquita longe, afastado, dependia dessa comida. A origem dessa comida é vegetariana, não tinha nenhum tipo de carne. Por causa de distância longe e, às vezes, a época seca que passava o país árabe. Então, essa comida foi feita sempre com arroz curry e amendoim, uva passa e alguns grãos. Às vezes, eles comeram com alguma verdura, como tipo couve-flor ou qualquer tipo de verdura que eles receberam. Aí, com o tempo, hoje em dia, as mulheres no país árabe, em algumas épocas de ano, eles fazem Mselei com carneiro, com peixe bastante grande, com muito tipo de frango, mas a origem dessa comida é vegetariana sem nada. Em breve, fazia essa comida para vocês, na primeira ocasião que dá uma festa estilo sufi no Almawal. Acho que pode ser dia 3 de mês que vem. Aproveitam essa comida e vamos estudar, se vocês gostam, para fazer para vocês no buffet.